Agora a gente fala de esporte com ele, Luiz Costa, bem-vindo. Luiz, me fala uma coisa, que projeto é esse que está mudando a realidade de crianças lá do Serviluiz? Boa noite. Boa noite, Tepe, boa noite a todos. Esse trabalho muito bacana é realizado por uma associação e o mais interessante é que todo mundo envolvido no projeto é voluntário. Legal, né? Olha só o que o Thiago Mancha descobriu. Nós viemos ao bairro Serviluiz. Estamos aqui para mostrar um trabalho exemplar que vem sendo desenvolvido junto às crianças locais. É a Associação Boca do Golfinho. Criada em 2009 por pessoas da própria comunidade, ela tem a sua sede localizada em uma casa construída por cada uma delas. Atualmente trabalha com 70 crianças de faixa etária entre 6 e 17 anos. As crianças têm aulas de surf, capoeira, música e reforço escolar. Todos que desenvolvem esses trabalhos são voluntários. A associação vai contar com uma biblioteca que está sendo construída. O Carlos Alexandre é funcionário público. Ele é um dos principais responsáveis pela criação da associação. Pronto, Thiago. A gente quer mudar a realidade do nosso bairro através do esporte. A gente vê que o trabalho social tem o poder de resgatar meninos e dar uma cidadania melhor, projetar a vida de uma forma melhor. Então a gente acreditamos nisso e somos completamente voluntários e amantes desse trabalho. O Rafael tem 15 anos. Ele é uma das maiores revelações da Escolinha. A Escolinha Boca do Golfinho foi muito importante para mim, porque lá eu dei os meus primeiros passos para a minha conquista. A Eduarda encontrou no surf um objetivo de vida. Ela fala da importância da associação para as crianças da comunidade. Muito importante. Cada dia mais o Alexandre vem ensinar a gente coisas novas, disciplinas, sempre saber se comportar nos cantos. Não só na água, mas fora d'água também. E eu quero sim, eu quero tirar disso o meu sustento para ajudar meus amigos, o Alexandre, a Escolinha, a minha família. Trabalhos como esse nos mostram que é possível fazer a diferença. Mesmo quando existem poucos recursos, a vontade de ajudar o próximo supera as limitações. Pratiquem esportes radicais com segurança e até mais! Pratiquem esportes radicais com segurança. Pratiquem esportes radicais com segurança.